A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Gonçalo Galvão Eu sou o João Rocha Eu sou o Bruno Barata Então, Feliz Natal a todos Já comemos e devemos com fartura Não foi? Estamos aqui em estado De gravante Depois bebemos muito vinho e muitas coisas E tal como tínhamos prometido Este final de ano ia ser caricato Com vídeos diferentes E hoje começamos assim Da melhor maneira É Natal E vamos ter um vídeo especial Um vídeo especial de Natal Acho que se impunha E temos aqui o nosso grande convidado Bruno Baratinha Que nos vai dar aqui Mas é um prazer estar aqui com você Uma grande ajuda Portanto, e vai ser um bocado o vídeo Tal como foi da terça-feira passada Hoje também vai ser um bocado freestyle E cada um vai trazer aqui coisas para cima da mesa Portanto, e vamos falar de tudo o que a gente se lembra de Natal Música de cinema Tudo o que nos recorda o Natal Ligado um bocadinho Ao que é o Sony Vision Mas... Acho que sempre Também podemos falar de comida eventualmente Mas não é bem por aí E brinquedos Por causa da barata estava aqui Tudo o que culturalmente nos sugira o Natal Exatamente Nos traz as recordações de nossa infância E nossa adolescência de Natal até aos dias de hoje E para lançar logo assim o mote Porque temos que começar por algum lado E estávamos agora a acabar de falar aqui na EOF Querem coisa melhor de Natal do que isto? Não há Exatamente Para tirar que eu não consigo ver nada Desculpa Um filme de Natal Não há E isso foi uma polémica recente É verdade Foi uma polémica recente deste Natal Se o Dayard era ou não Eu nem sei qual é que é a polémica Eu não consigo perceber a polémica Acho que para todos nós É um filme de Natal Passa-se no Natal Exato Há uma família que se está a reunir no Nakatomi Plaza Exatamente Por causa do Natal Há uma festa de Natal a recorrer no Nakatomi Plaza Morrem pessoas a dizer ho ho Exatamente Essa cena mítica Morrem pessoas Essa cena mítica Oh ho ho Oh ho and now have a machine gun E não há um filme de Natal Mas porquê? Porque tem alguma violência E tem os filmes de Natal que têm romance Não são o Natal que têm romance Exatamente Bom argumento Passa-se no Natal Têm toda essa mística Eu sempre associei o Dayard com o Natal Exatamente E enquadram-se das duas E não é só o 1 Não, não O 2 também é o Natal E também se passa no Natal Também se passa no Natal Estão as famílias a regressar Estão as pessoas a vir de avião Aquele aeroporto É Natal É um filme de Natal Acho que para nós não há polémica Não há Sim, grande personagem de John McClane Sim, não deixa de ser um grande filme de ação E um filme clássico Um dos melhores filmes de ação de todos os tempos Sem dúvida Fez escola Mas concordo plenamente contigo Claro que é um filme de Natal A mim também me faz lembrar Sempre que é a altura de Natal Um dos filmes que eu gosto de rever É o Dayard 1 Exatamente E o Dayard 2 como é óbvio Mas pronto O Dayard 2 fica sempre o primeiro É aquele que nos marca Agora tem visto este filme E é bastante melhor que o segundo Sim Mas olha que eu Quando vi o segundo Primeira vez E também já há muitos anos atrás Lá está Porque o primeiro é aquele filme que marca E o primeiro de facto é um filme de ação Um filme de Natal É um filmaço Agora uma linguagem mais curta Mas é um filmaço mesmo Que pelo menos a minha agarrou-me De início ao fim E vocês também E aliás eu lembro quando vi o Dayard 1 Vim isto em Vialaria Numas férias Por acaso até foi no verão Mas lá está A Vialaria no verão E associo sempre ao espírito de Natalícia Por causa disto que tu já referiste E é um filme que se enquadra bem Embora seja um filme um bocado violento também Mas também é divertido É divertido Exato Tem aquela questão da família Ele está a lutar pela família Exato Epá Todos nos lembranços do filme Há amizade Um filme de amizade também Que há amizade com o polícia Também criou uma amizade com o polícia Não sei bem se há uma prenda de Natal Mas e como turista Ah e como turista Exatamente Exatamente Uma espécie de jovem MCM-er E esse filme tem É um grande filme Mas também tem um ponto fraco Na minha opinião E que nem tem nada a ver com o Natal O penteado da esposa do John McClane Ou em Janeiro Mas era a tipica dos 80's Era a tipica dos 80's Aquele cabelo assim com muito tabaco E com muito volume Era muito estranho Fazia parte dos 80's Era anos 80's Aconselhos a irem ver um penteado de hoje Oli Janeiro Oli Janeiro E era em Dezembro Está a senhora diretora do Gosto do Nakato Mitao E gosto daquela promora em que O John McClane fica chateado porque Quando vai ver o nome da mulher lá assim no organigrama E vê que ela não utiliza o nome Porque os astas estão Não estão separados mas estão Afastados Estão em vias de Estão afastados e ele fica chateado porque Ele não usa o nome McClane O grande John McClane Então lá está com filme de ação e filme de Natal Ligando personagem de todos os tempos John McClane sem devida nenhuma Já que estamos a falar de filmes de ação Acho que podemos continuar aí Há um outro filme Que também as pessoas não identificam com o Natal Mas eu também sempre identifiquei com o Natal Arma Mortífera Claro Que anda a passar agora no Acho que a Hollywood É uma coisa parecida Pronto Eu espero que passe nestes dias Foi o primeiro filme de Natal que vi este ano Porque estava a dar Estava a dar Então continua a dar Hoje é dia de Natal Pode voltar a dar Porque é um filme de Natal É um filme que primeiro começa com o Jingle Bell Rocks Exato Logo aí acho que já todos percebemos ao que vamos Pá depois se não estou em erro Eu penso que há corações de Natal em casa do Mortog Claro Ele até convida o Riggs A passar ao Natal Passa-se no Natal Deixa-te só interromper O No Die Hard Há o Let It Snow É quando acaba no final Logo no princípio Quando o policia vai Quando é chamado Para ir às Nakatomi Towers Que ele está a comprar aqueles lindos Os donuts E ele quando sai está a cantar Let It Snow A música de Natal Let It Snow Exatamente É verdade Portanto Tudo Com tudo A contribuir Para Die Hard Claramente filme de Natal É sim senhor Há uma mortífera Portanto Little Weapon Claramente filme de Natal Também filme de Natal a primeira Sim Se calhar não Podem ter tantos apontamentos de Natal Como até o Die Hard tem se calhar Mas Filme de Natal E um filme de ação também E um filme também com muitos E um grande filme de ação Com muitos cascos de comédia também Exatamente E é a primeira vez que vemos também essas dupla mítica O Mortog e o Riggs Depois se seguem até ao quarto Vai até ao 54 Mas há mais filmes de Natal De ação Que podemos falar Mais para a frente Se calhar não sei Estes são os mais emblemáticos Estes são os mais emblemáticos Estes são os mais emblemáticos Estes são muito fortes Depois você lembrou-se de um filme Que era o Reindeer Games Com o Ben Affleck Era um filme de ação Dos anos 90 Final dos anos 90 Era fraquinho Mas era no Natal Também era no Natal Aliás Era com reina O título tinha as renas e tudo E era de Natal Passava-se uma cidadezinha pequenina Em que um O Ben Affleck estava a ser perseguido E ainda não era por ter feito aquele filme Estava a ser perseguido pelas renas? Não Estava a ser perseguido por gente má Mas era Eu gostava que fosse O Ben Affleck vai fazer um assalto a um casino do Natal Exatamente Isso é um filme Natal Exatamente Um casino que é muito frequentado na altura do Natal E portanto está muito dinheiro em caixa É em Nevada É em Nevada Exatamente E depois o Ben Affleck Eu já não me lembro muito bem Se ele se arrepende a meio Ou se trai os outros Não, ele é obrigado Ah, ele é obrigado a fazer o Natal Ele saiu da prisão E é obrigado De certa maneira Ele também está a proteger a família Ou a namorada Exatamente E é Basta os colegas do Natal Exatamente É e depois eles fazem o assalto E com E vão mascar-te para Natal Porque com melhor disfarce Exatamente Vão mascar-te para Natal Porque assim ninguém os conhece É verdade É um filme Até um filme independente vai Sim Série B Um filme daqueles filmes anos 90 Da ação Já assim mais série B Até engraçado Tem aquela cena famosa da pistola Que eles dão-lhe uma pistola de fingir E ele também chega com um whisky Ah, quer depois até estar a beber o E há um dos maus que o vai matar no final Ou perto já do fim do filme E ele não tem hipótese Está mesmo encurralado E ele nem acredita na sorte Lá está o espírito natalista Aparece ali e salva-o Porque o outro está a fumar um grande xeruto E ele nem acredita e molha Com a pistola que tem whisky e depois ele morre Portanto é uma imagem bonita de Natal Engajado É sem dúvida Mas Sim É um pequeno É um pequeno filme de Natal Um pequeno filme da ação de Natal Agora vamos para filmes mais emblemáticos Mais assim Mas mesmo com o espírito natal O mais emblemático de todos Não sei se vocês concordam É o sozinho em casa, não é? Provavelmente É um dos mais emblemáticos É completamente incontornável Independentemente nós Sim Por exemplo A mim Da minha infância E certamente da vossa Por exemplo o Caça a Fantasmas Também é um espulho É daquelas coisas Que eu me lembro de ver sempre Para todos os filmes Mas o Sozinho em Casa A partir do momento em que apareceu Apareceu, é verdade Ficou Marcou ali muito Conquistou o primeiro lugar Foi o filme Depois a seguir lembro-me de jogar o jogo Do Sozinho em Casa Na Sega Com as armadilhas todas Do Natal Jogavas isso na Sega Já nem lembro Eu já vi isso na Sega Já não me lembro Mas eu acho que é o filme É o filme do Natal Exatamente Tem um espírito Lá está a luta Da família A família que está também A família que abandona o nosso filho Exato Procura a reunião Mas é porque foi sem querer Exato Aconteceu Foi um laço Era uma família muito caótica Volta a acontecer a segunda vez no 2 também E quero o 1 Quero o 1 Pronto é o primeiro Os 2 se caralho tem mais de Natal Se pensarmos bem Mas o 1 é bastante superior Sim O 1 tem aquela senhora com as pombas Logo aí A senhora com as pombas Estragou o Natal a muita gente O meu ia-me estragando também Não era muito natalice A senhora das pombas Eu tinha medo da senhora das pombas Tinha vinhas mesmo Mas o primeiro filme Tudo perfeito em termos natalices Até o desgraçado dos jogadores Só foi um bocado Mas já de risco aquilo Exatamente Eu te digo Também ninguém morre Não é? Ninguém sabe Não é? Foi aquela vertente final De fazer o banho Quando o Kevin tenta Não, eu tenho que fazer o banho Tenho que voltar para a minha casa No segundo é ele A ajudar umas crianças Não é? Que eles que iam assaltar uma loja É quando nós estamos em Nova Iorque Tinham dinheiro E a senhora era para ajudar Num orfanato Uns hospitais E ele e ele Aquela assaltar uma loja de brinquedos Loja de brinquedos Sempre essa mãe sai suminado Fazemos o banho de Natal E acaba por também ajudar a senhora das pombas Exatamente E termos reunido com a família Assim Há sempre esse motivo Acho que esse é o número 1 Sim, sim, sim É, pronto Apesar de que para mim O caça-fantasmas é emblemático Mas porquê que o caça-fantasmas se torna um filme de Natal? Porque é estranho Passava sempre no Natal Porquê que passava sempre no Natal Se aquilo nem tinha assim muito Tinha nada de Natal Não, mas também no Inverno Acho que também é perto Acho que também é perto de Natal E agora não tenho muitos adereços A imagem que eu tenho é sempre do carro deles A andar em Nova Iorque Mas sem neve Sim Mas era um filme Passava sempre no Natal E alguns Indígenas de Jó Também passavam no Natal Mas também não haja Não haja assim muita ligação ao Natal Mas é por serem filmes para a família É essa ligação Se calhar a nós O Indígenas de Jó Estavam sempre a dar Estavam sempre a dar Na altura do Natal É verdade E a seguir Temos monstros Monstros de Natal É sempre importante Monstros de Natal E nós estamos a falar daquele time Que às vezes vem Estamos a falar De Grinch E dos Gremlins Pronto Também são grandes filmes de Natal Eu adoro as Gremlins Um monstro desses de Natal Alguns monstros de Natal O Grinch Que é mesmo o de Natal É o próprio monstro natalício E os Gremlins Que passavam sempre no Natal Era aquele filme já pela madrugada dentro Porque andava muito cedo Porque tinha alguma violência E as crianças tinham a ficar um bocado perturbadas E que nós quantificávamos a brincar Porque nós nessa noite não dormíamos E mandávamos para a cama Mas nós não íamos E depois se ligávamos a televisão O que é que dava a dar? Grinch Grinch Que antes filmassem Sabes que o cenário do Gremlins Logo a abertura Que também é música de Natal É o mesmo cenário que foi utilizado No Regress of Turum Onde é que a difícil é que está tudo cheio de neve Ou seja, no Regress of Turum Aquela parte da cama E a parte do relógio É... E tem umas árvores E uma cidade à frente Ou parte de uma cidade assim à frente Esse é o mesmo cenário dos Gremlins Só que a diferença de neve O Regress of Turum também O Regress of Turum também Também passava no Natal Por acaso é curioso Como nós estamos a falar Daqui de alguns filmes Que poderiam passar no Natal E passaram sempre no Natal Por serem filmes da família E por exemplo O Regress of Turum Passava algumas vezes Não se tornou um filme de Natal Não se tornou um filme de Natal É verdade É tipo ainda não jogo De esta maneira é um filme de Natal Mas passava nessa altura Como? Ou seja Vamos pensar assim A televisão E nós só tínhamos na altura Ainda só tínhamos uma Dois canais Pronto Mas é que para passar estes filmes Só tínhamos o canal 1 Não é? Provavelmente guardava estes filmes Para... Pá... De grande entretenimento Filmes que chamavam Blockbuster Guardavam estes filmes Para passar nessa altura Porque era a altura em que as audiências Que as pessoas estavam mais à vontade da televisão Estava aqui a explicação Porque é que estes filmes passavam a ser do Natal Alguns deles sem ligação ao Natal nenhuma Sim Mas ficam... Para nós ficam sempre ligados ao Natal O nosso imaginário do Natal Era a música no coração Hoje em dia Já há não sei quantos anos Os dias 25 é com Hobbits E com O Senhor dos Anéis Mas eu senti Mas para nós era sempre Música no coração Era certinho Exato Tu agora disseste Ou seja, não ficaste muito bem com a ligação Do Senhor dos Anéis ao Natal Mas se calhar é o paralismo Como era quando nós Conhecemos Quando éramos mais nós Também não tinha nada a vir Nós adorámos se calhar Mas sim Mas para acaso não faz muito o espírito de Natal Há aqui uma coisa Que vamos lá Vamos ter de assumir claramente Eu gosto muito do Senhor dos Anéis É um excelente filme Mas não tem o nível de diversão de um Indiana Jones Pois não É aventura É... Tem batalhas Tem magia Tem orcs Tem elfos Mas não tem o nível de adrenalina da aventura De um Indiana Jones Portanto são filmes assim um bocadinho Para dormir ao domingo Ou no dia 25 à tarde Nós começamos a ver aquilo E... Mas olha É uma questão que estás a contar Mas eu também dormia com o... Com música no coração É um filme gigante Tens a ideia que demorava 10 horas Sim Mas é uma boa questão Porque há outros filmes Que não estamos aqui a falar Estamos acaso a falar do Senhor dos Anéis Mas há outros filmes Que passou a ser natalício Ou pelo menos passou a passar no Natal E vai um bocadinho lá em contra do que tu estás a dizer Da... Da magia Da diversão e não sei o quê Será que o que nós estamos... Este vídeo que estamos aqui a fazer neste momento natalício Se alguém vai fazer daqui a 20 anos e vai dizer que o Harry Potter é o filme de magia de Natal Olha, o Harry Potter acho que já se enquadra um bocadinho mais Embora eu também tenha... Agora também já está a passar... Já ainda há a passar no Harry Potter É verdade Será que daqui a 20 anos é o filme de Natal? É verdade Eu acho que até mais que os livros Eu não li os livros do Harry Potter Os filmes vi... Acho que vi praticamente todos Acho que vi todos Mas... Os filmes especialmente Foram-se sempre associando a essa época Há sempre ali Sim... Mas isso também o Senhor dos Anéis Sim... Mas o Senhor dos Anéis tu não tens nada assumidamente no filme Que remeta para o Natal O Harry Potter também não Mas... É os ambientes É o ambiente Parece que há sempre umas lareiras Exato Há sempre ali um... Pronto... E há uma forma inteligente de associar aquilo ao Natal Sem dizer... É Natal E foi uma forma inteligente Porque isso se calhar fez muito o sucesso Também dos filmes Dos filmes E depois os livros A boleia dos filmes Que ainda terão aumentado o sucesso Que também já tinham Já era um sucesso mundial Portanto daqui a 20 anos Talvez já alguém vai fazer um vídeo Dizendo que o Harry Potter Que é... Que é um filme de Natal Eu se calhar até já assumia Que hoje pudéssemos dizer isso Mas para nós Eu fiz mais esse foco de Natal aí Até do que o Senhor dos Anéis Eu agora gosto mais do Senhor dos Anéis Mas associo mais ao Natal se calhar o Harry Potter até Agora... Falando daquela história Não sei se para vocês é assim Mas para mim é Há certos filmes de Natal Que davam todos os anos e tal E que eram para ir dormir A cesta era para dormir durante o filme Era música no coração por exemplo Eu... O Senhor dos Anéis não Mas o Harry Potter A mim... Para mim... Dá muito sono É muito lento tudo o que acontece ali E no Natal precisamos... É preciso ser fãs Gostar com Indiana Jones Ninguém conseguia dormir Com o Caça Fantasma Ninguém conseguia dormir Com estes novos filmes de Natal Dá para dormir Há tempo Os filmes de referência Estavam sendo três ou quatro vezes seguidas Nós se calhar vínhamos assim Três ou quatro vezes seguidas Exatamente Os índios dos anos demoravam mais ou menos duas horas Não é? E era sempre a abrir Não havia pausas Era sempre a abrir E as pausas... Quando havia pausas eram coisas para rir Ou comédia Ou... Filmes Querem tirar com mais alguma coisa? Opa, mais alguns Que temos a tirar Olha... Há um por exemplo Que se calhar vocês nem tão bem associaram ao Natal Mas sempre associaram ao Natal Que é o Batman Returns Do Timberta Ah, pois é Porque se passa Natal Sim, sim, sim Há aquela feira de Natal que está a acontecer Me dá um ataque Do... Da malta do... Do Pinguim Do Pinguim E... Passa-se o Natal E há muita neve sempre Não... E tem aquela famosa... Cena da árvore do Natal Em que aparece uma mãe Natal Que vai abrir... Vai fazer... Exatamente Parece o mayor da cidade Vai fazer um discurso a Gotham City E que vê se pode ser uma... E tem aquele timbre da Tim Burton Aquela... E é um filme... Comparado com o primeiro Batman É um filme muito... O primeiro Batman, por exemplo Não tem nada disto do Natal Pois não, não Mas o segundo tem E ainda se torna mais creepy Acho que é um filme estranhíssimo É um bloco bastante Um dos mais estranhos que alguma vez existiu Porque é... É muito... Mas se calhar por isso é que também nunca se tornou um filme tão natalício Talvez Talvez Porque já não é um filme também assim... Porque não pode passar... Não é um filme que possa passar assim... É Batman É, mas... É um Batman... Só o personagem do Pinguim É assustador É assustador A personagem da Catwoman é assustadora A criação dela Sim É de uma violência... A pessoa psicológica, sim Mas tudo com grandes atores Grandes atores E eu acho... É um filme que eu adoro Mas percebo que não se torna Natalício Porque não é daqueles filmes que dá para ver Do mais pequeno até ao avô Exatamente Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Mas eu sio ao Natal, lá está Passa-me o Natal Não sei Mas já que falaste em Tim Burton também sim Agora está a me esquecer Ah, muito importante Que costuma passar... Já há uns anos que não era Mas também era sempre tardíssimo Exatamente 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 Nem é para a criançada É o Natal normal Não É o Natal do Tim Burton Mas... É um filme que tem uma magia também muito especial Mas como é assim mais outro filme? Estranho muito Mas dava sempre tardíssimo E dava esses Disney na TV2 Pois porque a ideia é São desenhos animados que são bonecos Não São bonecos Mas há crianças que podem não dormir durante um mês Depois de verem aquilo Mas aí a dizer isso Olha que eu acho que aquilo Eu lembro-me durante muito tempo Aquilo daquele ser... Eu não gostava de ver Eu gostava mais que os Gremlins Sim Aquela ambientação Estava lá aquilo Ah, caracas E mudava-me Também era o choque Que tu tinhas o bonequinho do Gremlins que era todo querido Era o Gizmo E depois o Gizmo Exatamente Mas depois também faziam maldades ao Gizmo Isso também era mal Uma segunda E saltavam-lhe bolas dele E os Gremlins saiam dele Aquilo era tudo muito... Mas pronto, lá está Era... Se pensarmos bem no Gremlins Também é bastante retorcido aquilo tudo Mas era disfarçado de filme mais acessível Assim um pouco mais familiar Pronto Sim Mas também havia ali coisas Muita complicadas Os Amigas estava mais o do... Estranho depois É muito... Ah, é um... Vamos... Há mais... Olha... Porque é que ninguém está a querer falar do Tesouro de Natal com o... É verdade, sim senhor É verdade, sim senhor O filme passou muitas vezes no Natal Graças a Deus não É porque é tão mal É por ser muito mal Eu penso que é por ser muito mal Mas por isso é que é um brilhante filme de Natal Talvez E acho que está na hora de recuperar esse filme Mas eu nunca vi ciúme tudo Lá está É ele, é ele, é ele Basicamente... Ele luta com um homem por causa de comer bonecos Com muitos homens Ele luta com muita gente Até mete polícia Mete tudo isto É o filme inteiro Mas até é um vilão Isso até é bonito Que até é um vilão do Natal O que é que o vilão quer? Também quer assaltar a loja Quero um boneco Ah, quero um boneco Eu acho que sim Já não me lembro do filme Mas é um vilão Não é um vilão Eu acho que ninguém se lembra bem desse filme Não há ninguém que saiba bem como é que é esse filme Não é o argumentista do filme Mas ele não se transforma até no próprio super-herói Schwarzenegger Mas depois é um vilão Depois é um vilão Qualquer coisa Não está a ver É que o filme de repente Se calhar até tem uma imagem Também um bocado subliminar do Natal Que é tipo as vezes As pessoas do Natal ligam mais ao aspecto do materialismo Embora o filme também não... Aquilo não é só isso É só isso Mas é o materialismo Porque ele Como não tem dado atenção ao filho Acha que Preciso comprar o meu filho Aprende com Mais materialismo impossível Ou seja, a ideia é boa Mas o filme está assim Do género Eu vou comprar este brinquedo para o meu filho Porque eu durante o resto do ano A partir de agora Vou continuar a não lhe poder dar muita atenção Não é a mensagem mais bonita Mas Pronto É um filme de Natal Esse é claramente um filme de Natal Esse foi bem tirado Muito bom Não há mais Olha, por exemplo Há um que não estamos aqui a falar E provavelmente nós estamos a falar Porque embora É um filme que eu gosto muito Mas Vamos ser claros Estamos aqui três rapazes Não é? Se tivesse aqui alguma rapariga Já tinha falado desse filme Love Actually Ah, sim O Amor Acontece O Amor Acontece É um tipo magnolia É um magnolia É um leitezinho Sim É assim leitezinho É leitezinho Mas é Natal Também acontece Natal Mas vocês já ouviram Há ocasião que viste Tu nunca viste o Amor Acontece E vai, já Não é, não é Não é, não é Não é, não é Não sei ver e não Mas é aquele filme de Não, a altura até foi um wipe gigante Porque entra Lúcia Muniz Exatamente E em Portugal Aquilo passou Não sei quanto estava sempre a falar nisso Porque entrava Lúcia Muniz Lúcia Muniz, sim Faz de... Por acaso não dá uma imagem muito boa dos portugueses Não dá Nem ela, nem a família dela Nem a família dela Aquilo lá, aquela parte bonita lá em casa Que é... É uma imagem um bocado gravante É o Portugal É o Portugal Ele vai lá a visitar a casa e está tudo às beiras Não sei quanto Carvalhadas Não sei o quê Aquela coisa Ou seja Uma caricatura Sim De Portugues Mas tirando isso o filme é bom até É interessante Agora, é aquele típico filme Eu não quero dizer Mas estão a perceber, não é? É filme de menina É filme para as meninas É aquele filme para as meninas Que as meninas levaram Quando o filme estreou Levavam os namorados a ver ao cinema E que quando passa no Natal As meninas é que ficam a ver Pois É o que se calhar acontece mesmo com nós Também erram só o Dayard Certos filmes Quando queremos mostrar o Dayard de Natal Ficam sempre atrás E se... Se calhar a polémica do Dayard vem daí Se ganhar o Love Actually A ver... Pois, talvez Se ganhar vem daí Ou seja A comprar a prenda de Natal A facção masculina Considerar que o Dayard é de cara Nos um filme de Natal E a facção feminina dizer É pá, não Não é Tem mais juízo para morrer Exato Não, mas é um filme de Natal Que é um espírito muito bonito Claramente Love Actually Mais Não tenho mais Acho que não me lembro de mais Mas há mais Há muitos Eu trouxe aqui só aqueles Que mais impactam Sim Basicamente fizemos aí Ah, podemos falar um Que há bocado estava a falar contigo Já nos lembravamos Ah, é verdade Olha, é verdade Do Bill Murray Que é o mesmo em inglês Acho que o inglês era Screwhead Que era S.O.S. Fantasmas contra-ataco Mas que também era Mas não era Fantasma do Natal Era Fantasmas S.O.S. Fantasmas contra-ataque Ou S.O.S. Fantasmas Tinha duas versões E isso também passava no Natal Mas essa é um belo filme É um belo filme que era O Bill Murray encarnava A personagem de um diretor de televisão Sem escrúpulos Maltratava toda a gente Maltratava os empregados E entretanto perdeu o amor da vida dele Acho que colaborava com ele diretamente Mas pronto Vista Não faltava o mundo Uma pessoa fria Há uma imagem que tivemos Há bocado no trailer Que é ele Uma senhora venha entrar num táxi Em Nova Iorque E ele a dizer que vai ajudar E ele entra num táxi e fecha a porta E só para abreviar Esse espírito Ele é visitado por três espíritos de Natal Em que mostra a vida dele Então por outro presente É uma adaptação para os tempos modernos Que deviam ser os anos 80 Ou finais dos anos 80 talvez É uma adaptação daquela história Do fantasma do Natal passado Que era do Charles Dickens Charles Dickens Pronto se calhar foi Que era um velho resingão Que pronto Ok 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 Basicamente se mostrava o espírito de Natal E tentava se recuperar o espírito de Natal Basicamente a ideia que passa Olha então Então essa é uma excelente analogia que fizeste Porque é mesmo isso que se passa Ainda deve ser mesmo isso Reverte o espírito de Natal E eu lembro-me desse filme Eu por acaso Eu vi esse filme Mas eu já não tenho grandes memórias desse filme Eu vi Também me recordo dele E porque é que esse também podia passar mais vezes no Natal Realmente Aliás Já que estamos a falar de filmes Uma das imagens que nós temos E uma das sensações e recordações que temos de Natal É uma coisa que já não existe Que é os clubes de vídeo Ah pá Assim era Era a altura de ir alugar Não vai buscar vários filmes Não vai buscar vários filmes Não era só no Natal Era as férias de Natal Exatamente Nós íamos passar o parte do nosso tempo ao próprio do clube de vídeo Em que se ia Exatamente Iamos passávamos os mesmos nós ao sítio escolher os filmes Era engraçado Isto agora foi sobre páginas Há uma página Eu não vou dizer Porque agora não tenho o nome da página agora aqui Mas acho que é o vídeo Ou vou arriscar Acho que é o vídeo clube do Sr. Joaquim Essa página é brutal Porque vai buscar muito O espírito dos clubes de vídeo De filmes dos anos 80 Porque isso é uma imagem que temos Em que estava muito De ir ao clube de vídeo Era chato ter sido casa para ir buscar os filmes Mas também ao mesmo tempo era brutal Era brutal Olha Eu também considero No âmbito Do que falámos há bocado em relação a Indiana Jones Por exemplo o Star Wars também são filmes perfeitos para ver no Natal São Mas nunca foi Mas tem o texto da ficção científica Que é sempre algo que Há sempre o avô Ou o tio mais velho Que não gosta de fazer esse tipo Por isso é que eu acho que o Star Wars nunca funcionou tanto no Natal Exato Como eu também acho que o Senhor dos Anéis nunca vai funcionar Nunca vai funcionar Mas tens agora também a ficção científica Uma partida mais diferente do Spielberg Que é o E.T. O E.T. O E.T. obviamente O E.T. O E.T. O E.T. O E.T. obviamente O E.T. não se passa no Inverno Mas para mim é um espírito É um espírito É um espírito É um espírito natal todo Exato O E.T. é natal por todos os lados Ele quer estar a casa Exatamente Ele ao invés de estar a dizer Homem Ele quer dizer Christmas Porque todos os filmes não estava Iamos contente quase um crime Ah sim O E.T. não é porque eu passava E passava Passava várias vezes Natal E eu fiquei contente porque vai passar Não sei em que canal é que vai dar Mas vai dar amanhã Ou É hoje É hoje É hoje Ainda bem Porque o E.T. é um É daqueles filmes que Lá está Dá para todas as idades Tem Também Lá está O apontamento de ficção científica É um E.T. Mas depois tem tanto realismo Na história daquelas crianças Daquela família Uma família desestruturada Desestruturada Que o I.T. sempre gostou Aquilo é tão terra a terra Que depois É mesmo A piada é essa Esse contraste de uma família Normalíssima Ou não Porque até tem muitos problemas Mas isso também é normal Nas famílias E de repente A terra ali Um elemento completamente Extraordinário Que é o E.T. É bem Todo o espírito do Natal Se calhar se pensar Mas vai estar ali Agora não seja um filme de Natal Nem espaço de Natal Mas Para mim enquadra perfeitamente Filme lindíssimo Mesmo E músicas de Natal Olha Gingabel Rock Logo Logo E por causa de quem? Eu ia dizer Do Mel Gibson Por causa do Do Arma Mortífera Não é? Mas nem o Mel Gibson Eu uso Por acaso Isso é uma coisa Que esse filme faz Que pode ter sido errada Eu não consigo Gostar Curtir essa música No Natal Como não? Em pleno A minha imagem é sempre Uma rapariga Com problema de drogas A saltar de uma varanda Que é assim que o filme começa Sim, sim E eu não consigo ouvir essa música Essa música por exemplo Tem passado muito Nas ruas aqui da Covilhã Agora no Natal E eu ouço sempre isso E vejo sempre a rapariga A tirar-se da varanda Portanto Pode não ter sido bom Pode não ter sido bom Qual a tirar-se assim prima Para de cima da mesa A pensar que era da varanda Não, não da varanda não Não é Natal Nós não temos que fazer isso hoje O Jingle Bear Rocks É claramente Natal Agora pá Eu tenho esse problema Tenho um trauma O Let It Snow O Let It Snow Acaba tudo bem Está tudo bem E esse já associa coisas felizes A grande música de Natal É o Last Christmas Apesar da música Eu não sei propriamente Uma coisa muito Aquilo é uma relação Muito triste Mas é Natal Mas é curioso Toda a gente Passa por todo lado E toca Last Christmas E as pessoas queixam Se essa música passar Mas vamos ser claros Vamos agora esquecer Que a música No Natal A ouvimos De 5 em 5 minutos Vamos esquecer essa parte Mas a questão é essa A música não transmite ali Uma coisa qualquer do Natal É do Natal De esperança também De esperança É uma produção pirosa É rapaz Até as sonoridadesitas Eu acho que até lá Coisas de mal Eu ouço aquilo E só me faz lembrar Pais natais com reinas Aquelas 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 Eu não gosto de pensar Neste tchuc 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 E em reinas Porque são o Zuam Eu tenho algum cuidado E o que é que pode estar ali a acontecer E no que é que era o Natal do Zuam Às vezes a gente não pensa nisso Mas A música Apá Quando começas a ouvir aquela música Já chega a Natal O Natal O Natal está aí a chegar Pronto Por exemplo, há uma banda Que gosto bastante mais que do Zuam E acho que vocês também Que se chama Queen Que também tentou ter um Exito de Natal deste género O Natal Nunca deu Eu acho que tens muitas até Não tenho músicas de Natal Nunca consegui gostar muito dessa música E nunca pego Aliás, eu nem sequer comei nota dessa Porque não acho A do Live Aid Também do Let Them Know It's Christmas Sim Também era interessante E eu gosto de ouvir no Natal Mas a do Zuam ganha estas coisas para aqui E não sei muito bem explicar porquê Mas ganha É verdade É aquela cadência É uma cadência assim Não sei Se não começar a imaginar Como é que é o Natal do Zuam Não é? Não sei imaginar isso Começa Vejo lareiras Mas é aquela cadênciazinha de Natalismo É ali qualquer coisa Confortável Não sei Vejo lareiras Vejo calorzinho Vejo Não sei Vejo espírito de Natal naquela música E depois temos a Rocking Around Christmas Tree da Branda Lee E pronto É um clássico também É um clássico natalismo É um clássico Mas porquê que estás a querer fugir ao nosso Não estou a querer fugir Eu só estou a apontar mais algumas Ao nosso White Christmas Não, não A nossa versão do White Christmas Não, não vou querer fugir disso Não vou querer fugir disso Ah, está bom Eu só ia dizer mais meus pouquês Mas para vocês dizerem Qual destas é que vocês é Se de facto a do Zuam Se de facto a do Zuam é música de Natal E depois vamos às estugas Depois vamos às estugas Por causa tenho curiosidade de falar disso Ah, ok Eu lembro-me da Rocking Around Christmas Tree da Branda Lee Tens a All I Want a Christmas Is You Epá Isto é uma música que me nervou profundamente quando apareceu Nós ainda temos idade para nos lembrarmos precisamente Quando essa música apareceu Claro Eu nunca imaginei que aquilo se tornasse um sucesso de Natal Mas vamos ser claros Não é? Sim, sim, sim Eu tenho de aceitar Sim, sim Há temos de aceitar É uma música bem construída Bem produzida Com uma alegria Essa já não é tanto aquela questão do conforto quentinho do Natal Não, é a alegria Não, é a alegria É a alegria Exatamente E funciona muito bem Ainda hoje funciona É verdade Vai funcionar assim Tens o Lari de Sinó também Lari de Sinó também Não é? É... É uma espécie as que vai Para mim seja mais emblemático Eu por exemplo Não sei se vocês recordam mais alguma dessas mais emblemáticas Ou se lembram mais alguma Ó pá, eu por exemplo Tirando as Tugas, já lá vamos Exatamente Eu das estrangeiras Eu gosto muito das clássicas Mas o Natal tem duas vertentes musicais Que às vezes é complicado Também gosto muito Temos a do Sinatra também Pronto É por aí que eu vou É por aí que eu vou O... Nós temos duas vertentes musicais E isto vem dos Estados Unidos E dos milhares e milhares de discos de Natal Que quase todos os artistas americanos gravaram Especialmente dos anos 60, 50 Gravaram toneladas de discos desses Desde o Nat King Cole Ou o Frank Sinatra Ou o Bing Crosby Para aí fora Tudo Aliás e hoje Quase todo Tony Bennett O que é bom Que exatamente Alguns artistas a gravar assim Discos O Eric Clapton lançou agora Um disco de Natal É verdade Mas qual é que é o problema? Não sei se vocês identificavam isso Há músicas de Natal Para mim a música de Natal tem de ter algum ritmo Tem de... Há aquelas músicas de Natal que são I'll be home for Christmas Que são umas coisas muito... Muito para dormir Lá está E há muitas músicas de Natal assim Do Frank Sinatra por exemplo Há imensas Não sei É uma vertente do Natal Que não entendo muito bem Porque é que... Tem espírito Tem espírito Mas é um espírito assim É uma coisa diferente Mais saudade Mais... Exatamente Exatamente Tem pessoas a dizer que não sabem se conseguem chegar a casa a tempo Exatamente É... Até algumas marotas também Mas também assim Suaves Que é... Deixam de ser tua mãe Natal E coisas de... Caio Eita Franklin cantava e tal Pronto Essas até entendo mais Há ali algum espírito apesar de tudo Não tem muito a ver com o Natal Mas são mais... Pá... Há ali qualquer coisa Engraçado Agora estas que são assim muito pausadas E há imensas Há muitos estandardes de Natal Que são assim muito pausados É... Pá... Eu não gosto muito disso Estavas a falar um bocado do estado de espírito americano Daquelas décadas Era também um bocado do estado de espírito assim Se calhar natalício As famílias estarem um bocado longe E terem que viajar durante o Natal para se encontrar Talvez As pessoas que até se calhar nem passavam o Natal juntos Se calhar muitas famílias nem passavam o Natal juntos É uma coisa muito americana Exatamente Nós apanhámos todas essas músicas Tu tinhas isso em muitos filhos Alguns que não falámos aqui Essa coisa de terem que vir as famílias não sei de onde Para depois se encontrarem Os Estados Unidos eram muito essa coisa E ali também tem essa parte Mas principalmente nos Estados Unidos Tens muito essa coisa de virem nos outros estados Para o reencontro familiar E às vezes não conseguem chegar a tempo Olha... Então falámos outro filme Falámos outro filme E não falámos porque eu também não estou a lembrar Do Chevy Chase Não é... Pronto... Para além dos do Chevy Chase Mas não é do Chevy Chase Também é uma comédia Mas é com o Steve Martin E com... Aquele senhor gordinho Que eu agora não me estou a lembrar do nome Steve Martin Pronto Que eles viajavam Eles estavam a tentar chegar a casa Cada um deles Não se conhecia E durante a viagem Contexto estreita por uma linha E tentam juntos Conseguir chegar até o Natal Eu já era muito horror Já não concordo assim Mas eu também já vi isso Exato... É um filme que também passava no Natal Mas era daqueles que era o... Eu já sei que era o que acabou a semana Que era o filme alternativo Que passava no Natal Sim... Pronto... E havia os dos Chevy Chase Também... Não falámos desses... Também os filmes que houve uma altura em que... Pá... Também passavam todos os anos Exato... 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 Para estar a ver um vinho tinto Com tudo às escuras Só ao ver as luzinhas da árvore de Natal Não sei... Não percebo muito bem esse espírito Porque o espírito do Natal aqui em Portugal É um pouco mais diversão Exato... Mas pronto... Os estándares de Natal que já são estes Portanto... Eu fico mais pelos mais mexidos Mas há... Se calhar... Há mais até assim deste género Do que mexidos Se bem sabes bem... Basta pegar num disco do Frank Sinatra de Natal Há duas ou três Bate mais mexidos O resto só não é deste género Acordo... Sim... E que aí concordo contigo Por exemplo o da Mariah Carey Não é assim... Tem esse... Tem o power todo do Natal Exatamente... 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 Os tempos são de exceção... Isso aqui... Isso nos anos 90... Isso nos anos 90... Anos 90... Sim... Por isso eu acho que... De todas estas que eu gosto muito E gosto mais... Eu concordo contigo Também gosto das mais antigas Enquanto músicas de Natal Mas aquelas que é logo chapa 5 De espírito natalício Acho que de facto é Do Zoan e a da Mariah Carey É... As mulheres querem não E tem essa coisa de tipo Automaticamente remete... Independente se possa estar no Natal ou não Remete logo para ali Não há hipótese Não há hipótese Exatamente... Tem ali qualquer coisa que funcione muito bem Sim... Até porque eu ouvis fora do espírito de Natal Ou ouvis fora do inverno Faz muito... São músicas que não fica assim... Se eu fiz aquilo em Agosto Vais vestir uma camisola de Natal É... Igual... E depois tens as Tugas É pá... Tens os Anjos Tem músicas de Natal Ah... Os Anjos tentaram fazer... Os Anjos tentaram fazer o... O Last Christmas É verdade Que é o Nesta Noite Branca Nesta Noite Branca Que é quase a mesma coisa Mas até só porque em Portugal passa por todo lado Passa E na televisão Essa já não tem Eles mesmo... Eles dá espírito de Natal Dá-me espírito de chique expertise Mas também está a dizer É pá... O pop também é um pouco isto É roubar os outros e... Mas até só porque em Portugal Em Portugal De repente isso vira uma moda de tal maneira Que mesmo que os Anjos não andem por aí Chega só o Natal e eles aparecem Em todos os programas de televisão E a cantassem por essa música É verdade E é a conta do Noite Branca É verdade Mas... Confesso que a mim não me... A mim também não... A mim também não... Não me provoca nada de Natal Só pensa Olha estes espertos a tentar... Não lembro da música Não lembro da música Não lembro da música agora Nesta Noite Branca Desculpem... Não precisava... O boneco... 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 Sendo que a batida... A toada da canção lá está E a própria... Até a melodia... Aquilo é errado... Sim... Mas o reframe é imenso Nesta Noite Branca... Nesta Noite Branca... Eu sou o boneco... Mas sempre estou... E vai por aí fora... Não sei o resto da casa... Não sei o resto da lenda... Não sei o resto da lenda... Mas vale a pena investigarmos mais... Vale a pena investigarmos mais... Mas de facto... Mas de facto... Mas... Tudo é muito parecido... É muito parecido com o Last Christmas... Tudo muito parecido... Muito igual... Para pior... É para pior... Pá... O corpo de Santa Mar do Eiras... Dá mil a zero... A Noite Branca... Na minha opinião... É uma música pirosa... Eu entuguei a falar disso... Não pode haver Natal... Sem o corpo de Santa Mar do Eiras... Não pode... São crianças a guinchar... De forma muito estridente... Mas tem sinos... E as músicas que têm sinos... Remetem-me logo para o Natal... Para o Natal... E aquela tem sinos... Há ali sinos... É quem gravou aquilo... Depois também tem uns órgãos... Muito manhosos... Que datam aquela música... Sempre para os anos 80... Mas não faz mal... Porque... Por exemplo... A do Zoamo... Também é datada... E não cheira a Natal não mesmo... Mas cheira... Pronto... E aqui também há uns órgãos... Muito manhosos... Que é o... É manhoso... Mas tem os sinos... E tem os mitos a cantar... E a música é bonita... Por isso também não pode haver... Natal... Já que eu falava... Temos que falar... No Natal dos Hospitais... Que isso é uma das... Então ficávamos de férias... Vocês lembram-se... Era sempre certo... Porque o Natal estava a chegar... Porque aquilo nunca era... Na semana do Natal... Já estávaste de férias... Aquilo era o início das férias... Mas nunca era... Muito perto do Natal... Era assim uns dias... Ainda falientes antes... Na tal pai... Uma semana e meio... Duas semanas antes... E a quinze pai... Era uma semana antes... Quando a gente ficava de férias... Todos nós provavelmente... Tentámos ver algum Natal dos Hospitais... mas eu lembro-me de algumas partes porque era quando a minha avó fazia as filhosas é, é, e ela gostava a memória que a ciência é a minha avó fazer as filhosas a Natal e estar na televisão só via o canal 2 na altura e estar a dar o Natal aos hospitais e vocês devem se esquecer de uma coisa daqueles meninos que iam sempre ao Natal dos hospitais e apareciam também sempre, para além do Corpo de Santa Mardora o Superstar os Ministar, os Onda Choc é verdade ou os originais os originais Ministar e Onda Choc também tinham sempre discos mas nunca nenhum desses produtos criados para vender, nunca nenhum desses produtos conseguiu ter nada sequer remotamente com o sucesso do Corpo de Santa Mardora é incrível há coisas que às vezes não há grande explicação de porque é que pegam, mas pegam pego-me em duas, é uma música incontornável tem-se ouvir sempre não, e é uma instituição e o Onda Choc e eles tinham discos de Natal eles tinham o Corpo de Santa Mardora ainda hoje tem que fazer uma aparição sempre sempre e os meninos alguns já serão avós uma coisa que me faz lembrar o Natal porque era do mês de tempo era os hitpareides, os LPs e os discos não se compravam que faziam a compilação das músicas do ano das mar sim, alguma coisa com relação das músicas mar das músicas mar mas era no início mas era perto do fim do ano porque justamente porque é que era perto do fim do ano era para a prenda do Natal e as pessoas compram o grande número 1 saia sempre o número 2 isso sim, porque na altura que saia de comprar era o Natal criavam isso para prenda é verdade, isso também é algo da música que de facto é verdade as compilações todas do anuário do Natal que era o número 1 e de parades dos Grammys havia montes de compilações era uma prenda fácil não era para que conheces lá o... estamos por perceber que a música e o cinema não era assim eram os filmes não era o cinema não era ir ao cinema era ver aquilo na televisão com a família a música e o cinema são essenciais para o Natal para o nosso Natal e vai ser para as gerações futuras e o contrário também e o Natal ser extremamente importante para o cinema e para a música ver a quantidade de coisas que saem neste período natalício quer de filmes quer de música é uma coisa estrambosa exatamente é de facto uma época única aliás e não é só para a música quer dizer agora podemos pegar um bocadinho também no nosso Natal porque não é só para a música ir para o cinema nós vamos ver por exemplo para a publicidade e para as marcas é uma coisa extremamente importante se há uma coisa que marca o nosso Natal é publicidades míticas publicidades míticas publicidades isso queremos escolha bom tema publicidade de Natal principal Coca-Cola exatamente aliás com o Pai Natal ainda hoje é aquela discussão que o Pai Natal vem da Coca-Cola é verdade e se houve marca que sempre se aprimorou em fazer um grande anúncio de Natal e que toda a gente falasse daquele anúncio de Natal era a Coca-Cola era a Coca-Cola todos os anos se qualquer coisa pudesse de falar aquele anúncio de Natal que nós vemos sempre as pessoas mais velhas da nossa família a olhar para lá e a fingir que não estão a chorar mas não realmente era isso a Coca-Cola mas não é a Coca-Cola que eu anuncio o Natal não é o anúncio da Coca-Cola embora também seja óbvio vais-me dizer o azeite de galo diz o chocolate de regina não digo o azeite de galo mas sim o azeite de galo também é importante o Ramon 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 muito bem realizado era sempre uma mega produção é verdade eles tiveram várias versões era sempre muito bem feito e era um anúncio sempre longo e eles deixavam o Natal eles iam fazendo passo a passo era um bocado o mesmo motivo mas iam sempre tinha cuidado na mesma questão tudo o que seja sair de um sítio e ir para o outro e ir lá ver azeite e bacalhau para comer é bom é bom se contava um gosto também mas não é esse o anúncio vocês vão me ajudar porque eu sinceramente chocolate de regina mas isto eram os chocolates de regina do avôzinho do avôzinho eu lembro mais do anúncio do que provavelmente do que era o anúncio era o avôzinho era o da regina era o da regina era o peixinho e veio o gato e eu tomei nota veio o gato e comeu e depois veio o gão e estava o avôzinho a comer os chocolates todos à neta entretanto estavam a decorar a árvore natal com os chocolates e entretanto a neta já depois do avô a comer os chocolates praticamente todos não se deixou enganar porque entretanto veio o coelho e a neta tirou o meu coelho e meteu o meu comboio e foi passear com o palhaço ao circo e brincava exatamente não foi com o boneco de neve não foi com o palhaço com o palhaço nem associo muito aliás eu estou já o circo eu falei acho que emblemáticos emblemáticos da coca-cola e o mais para todo mundo e o anzeite de gala em Portugal também mas 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 a mim mas a mim pessoalmente nem foi tanto o da coca-cola nem o dozeite de gala de miudito é este do peixinho e outro eram dois era este o peixinho e era aquele das bombocas que o pai natal ia bater na loja já não lembrava desse a última vez que vi esse anúncio ele tinha perdido faltava a prender ele ia bater à porta da loja e estava o senhor à meia-noite sozinho todo feliz porque ia vender bombocas ao pai natal e esse era um um comerciante tenta estar sempre a posto tem que voltar a ver esse é um anúncio mítico ele é muito pagamente eu já não me lembrava desde há muitos anos acho que as bombocas é uma coisa tipicamente tuga não é? e pelo menos eu estava os anos 80 as bombocas morreram agora um bocadinho infelizmente não percebo porquê são bombas calóricas e eu adorava o anúncio das bombocas era muito bom mas olha é engraçado agora fugindo um pouco ao tema natal o avô comia o peixinho e os chocolatinhos à neta era uma longa tradição de anúncios alguns nem tinham nada a ver com o natal em que os avós comiam coisas aos netos o bocadoce o avô também comia o bocadoce também roubava o bocadoce aos netos e se os avós roubarem a comida aos netos ainda bem que acabou porque era errada a voz era muito errada portanto a nível de anúncios já falámos da importância que tem a nível de cinema e musical a nível de anúncios também é uma coisa mais contudo é uma coisa impressionante é impressionante pois há coisas que remetem muito para o que não deixam de ser cultura um bocadinho diferente mas não ser cultural pelo menos mexia com a nossa criatividade e da forma como nós crescemos e se calhar hoje até gostamos muito da música e do cinema e da literatura se calhar um pouco pela criatividade que fomos desenvolver com isso foram os lags e os playmobiles porque nós vivíamos vivíamos como meio de vizinhos de bonequinhos nós criávamos quase mundos internos com o pai e normalmente quando é que é o Natal lembra-se do playmobile porque provavelmente quase todos os playmobiles recebeste ou foram no Natal ou nos anos e por isso é o Natal a partir é o Natal eu lembro com saudade e nostalgia quando recebi o barco pirata do playmobiles como um momento em que eu senti que me estavam a dar se eu agora adaptasse aos dias de hoje era como se me tivessem dado um Porsche 911 para ir é verdade ou até como eu nem ligo muito a carros até vou para outra coisa era como se me tivessem dado não sei um passo geral para ir ao cinema para o resto da vida sem pagar não sei nem mais Max só para mim ainda mais do que isso não era só isso foi ainda mais do que isso é como se tivessem um brito para o Paul McCartney e o Paul McCartney conseguisse fazer um Ouija e ter lá o John Lennon e o Harrison e o Ringo também fingia que tocado a bateria sem ser hologramas que é essa coisa ah não não é que eram os hologramas eram mesmo eles e toda a gente fazia ah alguns com medo para todos os efeitos eram fantasmas mas era o espírito mas tocavam e faziam ali é pá tocavam e assim eu por acaso este playmobis gostava mais dos covóis também o forte o forte o forte mas eu confesso que o barco pirata eu nunca fui muito pirata mas o barco pirata era espetacular é grande eu nunca fui pirata eu nunca fui pirata mas nunca fui apreciada a nenhuma pirata o barco o barco era espetacular um talo e tudo aquilo era surreal e há uma coisa que é de uma série e que também é muito importante a nível de bonecada para nós e que tinha episódios de Natal tinha episódios de Natal que passavam no Natal os especiais de Natal o tamanho é é? eu não recordo o momento dos especiais de Natal mas acho que aquele mundo onde eles viviam precisava de um mundo de espírito natalíso ainda bem que havia Natal mas havia algum toque de Natal ali ou nada? não havia toque de Natal havia sempre um toque de Natal e havia os episódios de Natal isso é das minhas tristezas não faz sentido porque é que naquele planeta lá dos Imenes havia de haver Natal ou espírito de Natal? havia sim senhor havia Natal e para mim era uma coisa que me faz remete-me sempre ao Natal isso é uma das prendas que eu não recebi recebi muitos Imenes e nunca tive o castelo de Grayskot acho que era uma ambição de toda a gente eu acho que ninguém teve nunca eu ainda tenho eu ainda tenho um dia destes ainda tenho o castelo de Grayskot é verdade que eu tinha acima um monstro que era uma luvinha de borracha que aquilo até era idiota porque o castelo de Grayskot não tinha nada daquilo mas tinha acima um buraco e tu metias uma luva que era o monstro e depois tinha acima uma armadilha que tu metias e que ele fechava com uns elásticos porque eu gostava muito do castelo de Grayskot é fantástico que tem armadilhas agora porque é que nesse mundo havia Natal? tem que fazer parte sim o Natal está em todo lado todas as galáxias é o mundo qualquer ser intergaláctico quiser o Natal é Natal por isso os óbitos são Natal o Harry Potter é Natal tudo é Natal chama a pena Natal mas aí é mesmo Natal se passasse no mundo real mas há uma coisa vocês se lembrem Natalícia comida, bebida agora em termos culturais culturais vamos lá de cultura pop à volta eu chamaria que é cultura pop natalícia que é um conjunto de várias coisas que contribuem para o Natal ser mágico como é para as pessoas da nossa geração são estas coisas que nós agora falámos lá está já falámos hoje aqui de coisas que já serão para uma geração abaixo da nossa o Harry Potter o Senhor dos Anéis mas esses vão ter de me explicar muito bem como especialmente o Senhor dos Anéis mas e vai ser sempre assim ou seja vai sempre haver uma série de ícones e de produtos culturais que vão estar associados ao Natal e vai sempre aparecer novos vão sempre aparecer novos esperemos é que estes clássicos também se mantêm e vão parar assim eu acho que assim só para fechar estávamos a passar um bocadinho à frente e pegando aqui na parte do design da coisa que eu acho que ajuda muito a criar este espírito que estamos a esquecer tudo o que é a decorações a evolução que houve ao nível de decorações e cria essa ambientação toda desde as luzes às árvores às... mas isso sempre houve vai evoluindo as coisas foram evoluindo a maneira como as coisas foram era mais artesanal antigamente hoje em dia torna-se quase um pólo atrativo nos anos 80 à reunião ali em casa nós íamos à serra e a cortava-se um pinho mas pode fazer isso não, e depois outra coisa eu já não tenho bem noção mas eu penso que as luzes de Natal e toda a decoração de Natal não começava em Novembro ainda como agora às vezes acontece agora às vezes no final de Novembro já começam a haver montras decoradas afinal era uma coisa mais já em Dezembro se calhar na primeira semana de Dezembro ainda toda a gente tinha alguma vergonha de assumir já que já era Natal mas agora o Natal se calhar começa a ser demais porque como é uma época tão especial que acho que toda a gente gosta tenta-se explicar a sociedade tenta-se explicar a coisa ao máximo mas eu tenho a ideia do Natal ser uma coisa um pouco mais curta para mim o Natal vou ser sinceros para mim o Natal começava quando dava o Natal dos hospitais já estavam-nos de férias era quando acabaste e eu sabia está ali gente acamada e o Helado e o Clima que para aí vem o Natal e o Diário de Notícias também me lembro sempre porque era o Diário de Notícias que patrocinava e eu ficava sempre intrigado ainda hoje é o Diário de Notícias eu ficava sempre intrigado porque é que é o Diário de Notícias era um dos mistérios do meu Natal mas ainda bem que o Diário de Notícias fez isso e continuou a fazer eu acho que o kick-off oficial pelo menos para mim do Natal além das férias era a festa do Natal da escola a partir disso sabia que estavas no Natal porque era tipo e a partir do dia era Natal pronto a partir do dia era realmente Natal a festa do Natal da escola mas eu aí achava estamos a brincar o Natal mas não é Natal não é que já havia Natal mas era tipo estamos a simular o Natal mas isto não é Natal e desisto a toda a gente que o Natal mantenha sempre esse espírito que nos deixe estar aqui tudo junto e acima de tudo que esta veia cultural este sempre ligada ao Natal que sempre é melhor do que outras coisas independentemente de se falar de se é bom ou se é mau se é o consumismo se não é o consumismo porque a certeza é que lá acho que é uma época que eu gosto muito porque dá para parar acho que o mundo para e dá tempo para nos sentarmos à mesa de forma relaxada com quem gostamos e podemos ver estes filmes todos e ouvir esta música toda exatamente há aqui muito negócio à volta e sempre houve e vai continuar a ver se calhar até vai piorar mas o negócio está à volta de algo que é positivo e quando assim é acho que não vai perder não vai perder porque o fundamento do Natal acaba sempre por ser os encontros e reencontros familiares e estar com quem gostamos como disse o Gonçalo e à volta disso pode haver muitas coisas que têm outros objetivos mas o fúlculo da questão é bom e ter um espírito para a cultura para ouvirmos coisas e vermos coisas exatamente porque às vezes não temos que andar sempre a correr e aqui temos tempo pronto e foi o nosso vídeo de Natal às vezes também é muito cansativo pois é mas é que gosto foi o nosso vídeo de Natal feliz Natal a todos feliz Natal a todos feliz Natal vamos voltar agora epá filme agora vamos voltar para o fim de ano eu disse este mês vai ser loucura porque agora vamos ter as épocas de fim de ano e os vídeos de fim de ano não gosto não gosto eu fico triste eu gosto mais do Natal porque acaba um ano e depois começa outra mas acaba um ano também é verdade eu não gosto é um que fica arrumado mas bem então olha espero que tenham tido todos um bom Natal aproveitem o resto deste dia 25 para se receberam prendas culturais vão ouvir e vão ver aproveitem este dia e em vez de verem filmes tiveram a ver este vídeo fizeram bem melhor ainda melhor ainda os nossos vídeos vão passar a ser o marco de Natal também vai estar toda a gente a tomar o nosso vídeo de Natal obrigado até sábado com um vídeo especial já a preparar e passar a agendar obrigado obrigadinho tchau 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 tchau